Oi meu povo, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, Fran Lima, começando mais um vlog aqui nesse canal, que é seu, que é meu, que é nosso. Menino que ontem choveu, eu nem percebi. Tá vendo que tá tudo molhado ali? Nem percebi. Passar por aqui era aquela faxina. Nos quartos e aquela arrumada por a casa. Colocar a casa em ordem, nós chegamos na praia. Então eu já lavei toda a roupa suja que eu trouxe da praia e hoje vou colocar a casa em ordem. Vem comigo. A gente vai começar a limpeza por aqui, pro quarto da Clara, tá assim. Começar fazendo aquela limpezinha por aqui e no banheiro dela. Aqui, o quarto da Clara, ok. Roupa de cama trocada. A mesinha não mexeu mais na mesinha. Sofia, outro dia, me disse uma coisa super importante sobre a mesinha, porque toda vez que eu vinha limpar, eu mexia nas mesinhas de maquiagem delas, pra limpar, e aí eu arrumava como eu gosto. Sofia me disse, não faça isso, porque o seu gosto não é o nosso. Porque você coloca as coisas onde a gente não sabe onde tá. Aí eu fiquei pensando, pensando, sabe? Porque tem razão. Então, agora o que eu faço, eu venho limpar, limpo, só limpo o quarto, troco roupa de cama, troco toalha, faço a limpeza, aí não toco nas mesinhas de maquiagem. Que ok. Bom, minha gente, por aqui o quarto da Sofia já está ok. Banheirinho também. Pera aqui a luz. E assim. Só o que tá entrando nessa hora. Pensa no calor que tá fazendo já. Ó, gente. Vou limpar aqui a sala. Já comecei a dar aqui uma organizada aqui. Vou com o bolo do tumulto. Agora eu vou aspirar. E vou passar o lustra móveis e depois passar o pano. Por aqui a sala já está limpa, organizadinha. Ali tá... Bora igreja se tá a Sofia de fazer as unhas. Que ela agora, minha filha, tá no negócio dela mesmo fazer as unhas e aí tá os produtos, esmalte, a lâmpada, pepê, papapá. Aqui ok. Mas não vou entrar agora porque tá secando. Agora, minha gente, olha a bagunça que está aqui. Esse imóvel foi retirado do quarto que eu pintei. Esse somier também. Esse sofá eu tinha botado lá. E isso daqui também. Esse aqui é o lixo que eu fui retirando dos quartos. Essas duas caixas também eram do quarto que eu pintei. Aí... Tô na dúvida, gente. Isso daqui... Vou jogar fora porque tá... Tá assim bonito porque tão fechado e não tem nada dentro. Mas tão... Se você mexer, se quebra tudo. Tá? Tão todos assim descolados. Esse somier... Eu não sei se... Se vamos precisar. Eu não sei o que... Não sei o que fazer com ele. E esse sofá... Eu tô... Precisando pensar. Porque... Por um lado... Se a gente não vai mais usar... É... Doar ele. Porque tem um lugar aqui que a gente liga. E eles vêm recolher as coisas que a gente não quer em casa. Tipo, sofá e coisas assim grandes. E aí... Eu não sei. Vou pensar o que nós vamos fazer. A gente aqui tá tudo limpo. Botei o sofá aqui. Vamos ver... Vamos ver... Vou pensar... Vou repensar o que fazer com ele. E depois eu decido. Ó... Aqui em casa é assim. Todo mundo trabalha. Eu tô... Na limpeza... E Sofia... No almoço. Daqui porque eu incomodo. Vou deixar ela finalizar o almoço. Aí eu vou mostrar pra vocês o que foi que ela fez. Agora... Eu vou limpar meu quarto e... O banheiro. Tá assim... Deixei já tudo assim... Arejando as janelas. Porque... Mas não subi a pecena toda porque... Senão esquenta o quarto demais. E o banheiro... Arrumar agora. Já deixei aqui os produtos de limpeza e vou cuidar. E... Quartinho limpo. Por fim, comprei uma coxa pra cama. Do tamanho da cama. Do jeito que eu gosto. Ficou... Perfeita. Aí subi as pecenas... Pra... Poder limpar. E aqui no quarto também... Ó... Aqui no banheiro. No banheiro também tudo limpinho. Amo. Eu. Não vou enganar. Eu. Suada, preguenta... Mas tudo bem. Fiquei também tudo limpinho. Já almoçamos. Agora é hora de voltar à luta. Vou fazer uma limpezinha aqui. Vou fazer também... Uma limpezinha aqui na... Só um repasse aqui na... Na sala. Comadinha tá descansando. Fez o almoço. Aí tá ali descansando. Tá assistindo aqui. Mas não me incomoda que ela esteja. Então deixa eu cuidar. Agora aqui é a cozinha. Quem vai limpar é Clara. Clara, diga hello. Oi. Cadê o pé? Enquanto eu vou limpar a sala e a varanda, ela vai dar um grau aqui. Por aqui, ok. O chão ainda tá meio molhado. Tudo limpinho. Calor tá... Pense. Mas como aqui eu coloquei o todo... Aí eu não... Não notei tanto calor. Mas tá lavado. Aí o chão tá molhado. E tudo... Repassado. Mas... Vou fechar a porta porque a senhorita está sendo incomodada. Ela tá assistindo. Agora... Faz aquela limpeza por aqui. Que vai ser já. Olha como é que tá a minha planta toda queimada. Meu Deus. Quando nós chegamos de viagem, estava assim. Vamos ver se eu posso recuperá-la. Agora eu vou limpar aqui. Tá tudo por aqui. Clara já limpou a cozinha. Aqui tem lixo. Aqui eu tô botando lixo pra gente poder jogar fora. A cozinha tá limpa. Ai gente, vou mostrar pra vocês. Esse detergente... Não. Esse desinfetante... Supermercado Mercadona. Tô amando. Tudo ok. Desse lado aqui também. E aqui... Também. Clara já limpou. A cozinha. Troquei as cortinas. Aqui coloquei essas cortinas brancas com amarelo. E aqui assim. Aqui assim. A escada assim. E aqui eu tenho que botar umas plantinhas. Assim. Bom, agora eu vou tomar um bom banho. Sabe assim? Aquele banho que a gente passa... Uma hora não. Que é demais. Que a gente passa assim um monte de tempo sem pressa. Sem aperreio. Obrigada por assistir. Por estar aqui. Um grandíssimo beijo. Beijo. Eu ia dizer um grandíssimo vídeo. Um grandíssimo beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.